Olá, boa noite. Devolva essa pergunta ao seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. A frase, grosseira e infeliz, é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em resposta a um jornalista da Folha de São Paulo que queria saber sobre os custos de uma viagem a Lisboa. O Supremo tem sido alvo de intensa artilharia verbal, às vezes injustas, noutras justificáveis. De maneira definitiva, a corte não é aquela que precisaríamos ter para a travessia de um momento nacional tão dramático. Há um espanto que é de todos os cidadãos brasileiros, diante dos espetáculos recorrentes de desequilíbrio que ultimamente partem daquele espaço. Vira e mexe a mais alta corte do país, da aula de falta de educação, incivilidade e ausência de companheirismo, no melhor sentido do termo. O judiciário é, por sua natureza, o poder mais fechado entre os que fazem o equilíbrio institucional do Estado. Este aspecto, que até costuma parecer antipático em tempos de democracia, ao mesmo tempo lhe garante a condição teórica, confrontados legislativo e executivo, de único em condições reais de manter uma distância necessária do humor das ruas, quando chamado para tomar decisões de grande impacto para o interesse da coletividade. Infelizmente, não é bem o que o Brasil tem assistido ultimamente. A má qualidade da vida pública é um problema complexo e não será enfrentado com foco apenas na representação política, por mais que ela efetivamente mereça sempre atenção especial. Há muito mais a ser consertado e os ministros do Supremo apresentam, com mau comportamento, um lado do problema que não tem nada a ver com a decantada característica do eleitor nacional de nem sempre fazer as escolhas adequadas quando chamado ao voto. Hoje é quinta-feira, 29 de março de 2018. O NC2 está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Colisão entre caminhão e motocicleta na BR-226 deixa duas vítimas fatais. Uma colisão frontal, certo? Resultou na morte do piloto da motocicleta e da passageira. Prisões e denúncias marcam o início de feriado da Semana Santa em Caxias. Segundo a polícia, ele teria envolvimento em um homicídio ocorrido em 2013. Comerciantes aproveitam o feriado para descansar com a família. Eu vou curtir o meu feriado aqui mesmo na cidade, né? Se eu for em algum interior é coisa rápida. Saiba a variação dos dias que envolvem a Semana Santa e o período de carnaval de todos os anos. E vai ver ainda. O espetáculo do fogaréu é encenado no adro da catedral. Meu corpo precisa de água e comida. Não vai desistir. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Notícias de Caxias, 2ª edição, que já começou. O acidente na manhã de hoje na BR-226 deixou duas vítimas fatais após colisão entre motocicleta e caminhão. O acidente aconteceu neste ponto da BR-226, no povoado Podreza. A colisão envolveu um caminhão e uma motocicleta. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro às vítimas. O homem que pilotava a motocicleta e a mulher que estava na garupa morreram na hora. Segundo informações passadas pelos familiares, as vítimas teriam saído de casa em busca de um dinheiro. As vítimas foram identificadas como Raimundo Nonato de Oliveira Ferreira, de 27 anos, e Claudiele de Souza, de 17. Até o fechamento da reportagem, o motorista do caminhão não havia sido identificado. A polícia investiga as circunstâncias do acidente. Segundo o que foi constatado aqui através da equipe da PRF, houve atropelamento. O motoqueiro com a passageira, as duas vítimas fatais, vinha no sentido Caxias, é peridente de outra. Foi, segundo o relato deles, uma colisão frontal, certo? Resultou na morte do piloto da motocicleta e da passageira, que segundo o relato de Culliores aqui, é companheiro dele, é esposo dele. Tradicionalmente, o período de feriado da Semana Santa costuma registrar alta incidência de acidentes com os veículos. A polícia faz um alerta. A gente orienta o pessoal de que tenham bastante cuidado na condução dos veículos. Nós temos aqui um local que tem uma característica diferente, porque é um trecho que está em obras, e por vezes é necessário a interdição de uma das faixas, e sem se falar que muito material granulado na pista, solto, e que, principalmente para os veículos de duas rodas, eles provocam uma dificuldade na condução do veículo, no equilíbrio do veículo. Então, o cuidado, de fato, tem que ser redobrado. A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão de homens acusados por práticas de crimes distintos. A prisão de Claudio Mar dos Santos Borges, de 27 anos, aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedida pelo juiz da primeira vara criminal de Caxias, doutor Paulo Afonso Vieira Gomes. Claudio Mar foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, pelo cometimento de crime do tipo roubo majorado. A polícia não deu detalhes sobre o crime. Já na tarde desta quarta-feira, foi efetuada a prisão de Antônio Ribamar de Souza, de 48 anos, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedida pelo juiz da segunda vara criminal de Caxias. Antônio Ribamar de Souza foi preso na zona rural de Caxias, já na divisa com o município de Coelho Neto. Segundo a polícia, ele teria envolvimento em um homicídio, ocorrido em 2013. Claudio Mar dos Santos e Antônio Ribamar foram levados à Unidade de Ressocialização de Presos de Justiça, no bairro João Viana. Nesta quinta-feira, uma mulher procurou o plantão policial para registrar ocorrência contra um sobrinho dela. A vítima disse que foi agredida fisicamente. O suspeito atirou um tijolo na mulher, que foi atingida no rosto, e ficou com olho roxo, e ainda teve sangramento no local. A mulher não quis se identificar e não gravou a entrevista. Uma jovem está desaparecida há duas semanas e os familiares buscam informações sobre o paradeiro dela. A mãe da jovem entrou em contato com a TV Sinal Verde para ajudar na divulgação e tentar localizá-la. A estudante Rochelle Mohana, de 31 anos, está desaparecida há mais de 15 dias. A mãe da jovem, Shirley Figueira, entrou em contato com o jornalismo da TV Sinal Verde por meio de um aplicativo de mensagem instantânea. Ela conta que a filha continua desaparecida e que as informações que Rochelle teria sido encontradas são falsas. Quem atendeu essa ligação foi uma criança e a pessoa ligou chorando, dizendo que era... Só dizia, mãe, 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 que é eu, mãe, não sei o que, alguma coisa assim, né? E chorava. E a pessoa que atendeu ficou muito nervosa e achava que era Rochelle. Ela publicou dizendo, publicou não, disse que realmente era ela, que ela tinha aparecido e tudo. Só que nós fomos averiguar a informação e a informação é falsa. O delegado Jair Paiva disse que, de acordo com informações dadas pelos pais da jovem, ela estava em Timó e tinha saído com destino a Caxias, mas não chegou. Ela teria saído de Timó dizendo que viria para Caxias, mas aqui nenhum dos amigos e amigas deram notícia ou observaram ela aqui, segundo o pai e a mãe dela se relataram, né? Então o último local que ela foi realmente vista, que se tem certeza que ela estava, era a cidade de Timó. Em Caxias, até o presente momento, ninguém do grupo de amizade delas, inclusive o pai e a mãe, ressaltaram que assim que ela chegava na cidade, quando ela costumava chegar aqui, já entrava em contato com essas amigas, tinham as amigas mais chegadas, vamos dizer assim. E nem isso aconteceu. Os pais de Rochelle vieram a Caxias e registraram a ocorrência do desaparecimento da estudante. Nós vamos dar total apoio, porque a polícia é uma só no estado, né? Então a gente vai dar total apoio para tentar localizar e descobrir o que realmente aconteceu. se foi uma viagem que ela fez, se foi algum fato particular que a fez viajar ou se mudar para algum local sem dar notícia aos pais, ou numa imposta mais remota de algum crime que possa ter ocorrido com ela. Os familiares ainda buscam pôr informações sobre a ausência da jovem. Infelizmente a situação ainda é essa, a família está triste, está ansiosa, está angustiada e nós estamos buscando, nós estamos buscando, estamos compartilhando, estamos fazendo tudo que a gente pode, né? Mas nós vamos encontrar a Rochelle, contando fé em Deus, nós vamos encontrar a Rochelle. Porque a Rochelle é bem querida, está sendo muito divulgada, está todo mundo fazendo uma corrente. E nós vamos com certeza encontrar a Rochelle mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrá-la com fé em Deus. O espetáculo do Fogaréu é realizado no árduo da Catedral. É o que a gente confere no próximo bloco. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. A Noroeste montou uma equipe de mulheres poderosas para mostrar como usar a moda a seu favor. É simples. Seja você mesma. Se vista de amor. Neste mês de março, a Noroeste mostra o poder da mulher. Quer anunciar o seu evento de graça? Então mande já todas as informações para o nosso e-mail. AgendaCultural.com Lembrando que só vale mandar até quarta-feira. Então capricha, né? Manda a arte, o banner e os detalhes de sua atração. A gente se encontra na sexta-feira. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Você sabia que o período da Semana Santa não é o mesmo em relação aos outros anos? Entenda como esta data é projetada na reportagem de Raquel Souza e do repórter cinematográfico Cleidson Reis. Depois do Carnaval, muita gente aguarda com ansiedade a chegada da Semana Santa, seja para descanso ou reflexão espiritual. Este ano, o feriado religioso ocorre entre 25 a 31 de março. Mas existe algo curioso nessas datas que milhões de pessoas não conseguem entender. É que o período de Semana Santa, assim como o Carnaval, não é o mesmo todos os anos. Sempre existe uma mudança no calendário. E olha que existe uma explicação lógica para isso. Mas pergunto a você, alguma vez já se perguntou por que ocorre essa mudança no calendário? Não, na verdade nunca me preocupei com isso não. Tem até essa variação ainda, essa questão do ano e tal, mas eu nunca me perguntei sobre isso. Na verdade, eu queria saber. Conversamos com Antônio Macedo, que é geógrafo. As marcações no calendário servem para que ele possa explicar melhor sobre a variação dos dias que envolvem a Semana Santa e o período de Carnaval todos os anos. Um pouco de matemática vai ajudar a entender. A Semana Santa é definida com referência na primeira lua cheia, que no caso nosso agora vai ser dia 31, que é a primeira lua cheia após o termo do verão. Verão geralmente é dia 20 ou dia 21 de março. Então, a primeira lua cheia após dia 20 ou 21 de março é a referência para a Semana Santa, que é o primeiro domingo após essa lua cheia, que no caso aqui é dia 1º de abril, é o domingo de Páscoa. Um domingo antes, aqui, é o domingo de Ramos. E 40 dias antes é a Semana Santa. Isso tudo foi resolvido no Conselho de Nisseia, no ano 325 d.C., na época de Constantino, de Constantinopla. No caso, a lua, nós temos o ciclo dela, são 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 2.9 segundos. Mas a gente usa mais ou menos a faixa de 29 dias e meio para ficar um pouco mais entendido. Então, quanto mais longe a lua cheia for para frente do dia 20 ou 21 de março, mais para frente será a Semana Santa e o Carnaval. Por isso que há essa variação tão grande, às vezes ela é muito próxima em janeiro, às vezes ela é muito próxima ao março, o Carnaval e a Semana Santa, mais lá para o meio de abril. O geógrafo também é velejador. Explica que a prática o ajudou a buscar respostas com base nas fases lunares. Através das observações no calendário, as pessoas podem saber a resposta acerca de qualquer data futura. Existe tábua de lua que sabe quando a lua vai estar cheia. Basta você saber, no próximo ano, quando é que vai ser a primeira lua cheia após o termo do verão. Sabendo isso aí, ele pode marcar tranquilamente a Semana Santa e logo depois o Carnaval. Nos próximos 200 anos fica muito fácil. Bom, depois da explicação, será que deu para entender agora a mudança nas datas? Deu para entender direitinho agora. Deu para entender agora bacana. Nesta sexta-feira em São Luís, previsão de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros variam de 29 a 24 graus. Possibilidade de chuva na cidade de Matões. A temperatura varia entre 30 e 21 graus. Em Coelho Neto, variação de nuvens e possibilidade de chuva. Os termômetros podem atingir os 29 graus. A mínima fica nos 22. Em Caxias, possibilidade de chuva. A máxima chega aos 28 graus com mínima de 20. No sábado, variação de nuvens e com previsão de chuva. Os termômetros variam de 28 a 20 graus. Já no domingo, possibilidade de chuva. Os termômetros podem atingir os 27 graus. A mínima fica nos 20. Há 15 anos, o espetáculo do fogaréu é realizado no adro da Catedral de Caxias, atraindo fiéis de todas as regiões do Estado. O espetáculo encena a história de Cristo e a sua crucificação. Reúne mais de 150 atores. E é um desafio para a gente trazer esse espetáculo, a processão do fogaréu, arte, fé e arte. E a gente tenta transmitir essa arte e essa fé através do teatro. Trabalhamos a dança, a coreografia, para dar mais emoção à cena, para dar mais esplendor, beleza nas cenas, enfim, emocionar as pessoas. A maior parte do espetáculo acontece no adro da Catedral. Faz com que a fé do povo seja mais firme, mais constante. O que representa aqui, com certeza, é o começo do trídeo da Semana Santa, quinta, sexta e sábado. E este dia de quarta-feira santa abre um pouquinho todo este trabalho litúrgico. Nesse momento, um dos atos mais emocionantes. Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, o público se cala e observa cada detalhe. Após várias encenações no adro da Catedral, os farricocos, personagens encapuzados que representam os soldados enviados por Caifás, saem em procissão para prender Jesus. Nesse momento, as luzes do centro se apagam e se tem início a procissão do fogaréu. O fogaréu acontece há 15 anos, sempre na quarta-feira santa. Faz parte do calendário religioso da Diocese de Caxias e atrai visitantes de várias cidades do país. Comerciantes, aproveitam a folga da Semana Santa para outras atividades. O Nc2 volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. O Elinho da Páscoa que traz pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, quatro ovos, cinco ovos, seis ovos, sete ovos. O Caxias Shopping vai deixar a sua Páscoa ainda mais doce. A cada 300 reais em compra, você troca suas notas por um ovo cacau show clássico trufa. São 500 ovos de 180 gramas. Corre e garanta o seu. Quinto! Caxias Shopping, a melhor Páscoa da sua vida acontece aqui. Atenção! Últimos dias do maior festival do jeans. Festival do jeans Luar Magazine. Jeans para ele e para ela de várias marcas e modelos. Com desconto de até 70%. Calça masculina e feminina de R$ 89,90 por R$ 49,90. Bermudas a partir de R$ 29,90. E você leva tudo em até seis vezes no cartão ou crediário Luar. Festival do jeans Luar Magazine. Últimos dias. Aproveite! Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Com a chegada da Semana Santa, os caxienses aproveitam a data para viajar e descansar. E os comerciantes também entram no clima do feriado. Para trabalhadores do comércio, o feriado é momento de repor as energias, ficar com a família ou se dedicar a outras atividades. Keila Carvalho e Even Caroline estão animadas com o feriado da Sexta-feira Santa e já escolheram o que vão fazer com o tempo livre. Descansar, passar um tempo com a família, em casa, sair para a igreja, né? Porque esse tempo é um tempo que a gente lembra muito de Cristo, né? Dos dias que Cristo passou aqui na Terra, todo o sofrimento dele. Eu vou curtir o meu feriado aqui mesmo na cidade, né? Se eu for em algum interior é coisa rápida, porque no sábado de Aleluia nós estamos aguardando vocês aqui para comprarem muito. O comércio teve horário de funcionamento especial, durante a Semana Santa. De segunda a quarta-feira, o expediente foi normal. Nesta quinta-feira, o comércio funcionou até meio-dia. Na Sexta-feira Santa, a maioria dos estabelecimentos filiados ao CIN de Lojas não abre as portas e só retoma as atividades no sábado de Aleluia, até meio-dia. Este gerente de lojas disse que as mudanças no horário de funcionamento não prejudicaram as vendas. Com certeza uma semana muito boa, bem movimentada. Hoje também está esse movimento, um movimento esperado, um movimento bom. Então, estamos na expectativa de sábado também de ter bom movimento. Na verdade, é uma experiência que a gente vai ter, que é a primeira vez que a gente está abrindo o sábado. E daí a gente vai ter uma... Este cliente gostou das mudanças no expediente das lojas. Tem pouco, esse movimento está bom, mas não tem filha também. Melhor para o cliente que se despacha mais rápido, né? É melhor para o cliente e melhor para o dono do comércio. O filme Nada a Perder, que retrata a vida do Bispo Edir Macedo, estreia hoje em todos os principais cinemas do Brasil. E em Caxias, o filme está sendo exibido em um shopping da cidade. Francisco estava ansioso na fila da bilheteria. Ele não vê a hora de assistir a estreia de um dos filmes mais aguardados do ano. O país, a minha expectativa é muito grande, é muito boa. E eu quero demais assistir a esse filme. Porque eu quero ver, a trajetória dele, como foi que ele virou, isso que ele virou, que ele é hoje. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. O filme conta a história do Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Ministro, o que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo Bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. E nós vemos, através desse filme do Bispo Edir Macedo, um exemplo de uma pessoa que venceu em meio às dificuldades, em meio aos dias de luta, em meio aos dias maus. Porque todo ser humano passa por esse período. Nada a perder estreia nesta quinta-feira nas salas de cinema de todo o Brasil. Em Caxias, os ingressos esgotaram há mais de um mês. O gerente do cinema local conta que este é um dos filmes mais aguardados até agora. Todas as sessões estão lotadas, já estão os ingressos esgotados. Amanhã também já tem quatro sessões com ingressos esgotados. Então, toda semana já está tendo venda antecipada já há algum tempo. Então, a expectativa para Caxias está muito boa, assim como nacionalmente vai ser esse filme. Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para rever as matérias, acesse o portal sinalverde.com. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.